Música Ei, meu filho, quando eu escuto esse toquinho de viola, meu filho, eu até me lembro do meu tempo, velho. Ué, meu pai, você vai estar recordando qualquer coisa triste? É verdade, meu filho, eu estou lembrando uma morena que me fez sofrer muito, quer dizer, fez sofrer e ainda faz sofrer até hoje. Se você quiser me acompanhar nessa violinha, eu conto a história para você. Pode soltar a voz. Música Vou contar a minha vida aí no braço desta viola A respeito da morena que escondido me namora Cheguei a ficar doente, ai que em pé fazia pena Passei noite sem dormir, ai por causa desta morena Minha mãe chamou doutora e que veio lá da cidade Não incomode minha mãe que a minha doença é soldado Me desculpe seu doutor, ai seu remédio não me cura Pra curar a minha doença só a mesma criatura Minha mãe me perguntou, ai se eu queria bem alguém E eu já disse que não conto os meus segredos pra ninguém Já passei muitos trabalhos, ai trabalho já passei Por causa desta marvada que escondido eu namorei Música